Música Enquanto põe nas telas seus poemas Brinco com meus versos no contraste sedutor Juntamos nossa arte a duras penas Vamos tocando, alimentando o nosso amor Juntamos nossa arte a duras penas Vamos tocando, alimentando o nosso amor O seu pincel fala de criatividade E criar na nossa idade dizem que não é comum É pura inveja, digo sempre que é vontade Falar dos outros não leva louca nenhum Minha caneta já é mais irreverente E de repente escreve tudo o que quiser Falar de amor, enfim, de tudo o que ela sente Mas quase sempre fala só para a mulher E assim levamos nossa arte, vamos fundo Em toda parte desenhando o que aparece E vou tocando violão pra todo mundo E as tristezas, isso logo a gente esquece E assim levamos nossa arte, vamos fundo Em toda parte desenhando o que aparece E vou tocando violão pra todo mundo E as tristezas, isso logo a gente esquece E as tristezas, isso logo a gente esquece E assim... E assim... E assim... Amém.